Vamos falar um pouquinho dessa vargem que é pouco conhecida aqui no Brasil, que é a lambi-lambi. Aqui em São Paulo, cada vez mais eu vejo essa lambi-lambi sendo cultivada nas hortas urbanas. Ainda é considerada uma alimentícia não convencional aqui no Brasil. Mas tem seu consumo ainda bem restrito, há poucas pessoas aqui no Brasil. Embora fora do Brasil seja considerado um feijão muito comum. É uma das plantas que tudo se come. Come seu grão, a vaga, a folha e até as batatinhas que elas têm na raiz, em especial. Ela tem uma característica marcante de cultivo, cresce bem rápido, produz muito e fica enorme. Nos Estados Unidos é usado para cobrir cerca, treliças e enfeitar varanda. É uma trepadeira muito rústica, com flores brancas e tem também a roxa, a rosa, a melosa. Ela tem umas cinco qualidades. A mais boa é essa aqui da flor branca, que eu preciso, mas cresce mais rápido. Essa vaga é uma leguminosa anual, originária da África, que ela tem a flor branca, que como eu já falei, é roxa, rosada. Desenvolve-se melhor em solo bem drenado e fértil. É empregada com êxito como adubação verde para a restauração de terras pobres, sendo também utilizada como forrageira no mês de inverno. No frio excessivo, a pastragem pura da labilabia, produz de nove a treze quilos vaca a dia. As vacas gostam. Dá para plantar, tem uma característica importante, a boa produção da forragem durante o outono, que você planta no outono. É uma das plantas que se presta para ser ensilada juntamente com o milho ou o sorgo, podendo, inclusive, ser saneada, misturada com a semente do milho. Dá para plantar junto com o milho. A meio milho e a labilabia, junto. Recolhe tudo para fazer a silagem. Essa planta, eu gosto, eu como a varga, eu gosto da varga, não dela seica, eu gosto da varga. Verdinha, tem um sabor especial, essa varga. A varga tem um doce, um pequeno gostinho doce dela. Ela é muito saborosa, essa varga. Aqui no Brasil é pouco conhecida. Aqui em São Paulo, eu já vejo uns vários lugares plantados aí. As pessoas, porque é facinho plantar, é qualquer terra, tá? Essa aí está no vaso, olha que beleza aí. E eu tenho outro plantado no vaso também. Eu não deixo faltar isso. Eu não sei.